No Tag de Volta e Gurizada vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre uma notícia que nós gremistas estávamos esperando Reforço para a Zaga, exatamente isso, o Grêmio está de olho no mercado para trazer um zagueiro E já tem dois nomes na mira, e eu vou contar isso agora para vocês Os nomes são eles Primeiramente, vou falar de um zagueiro que é do Palmeiras, que o Grêmio estava tentando, estava sondando Até a gente trouxe há um mês, dois meses atrás, se eu não me engano Que era o Luan do Palmeiras, é um nome que o Grêmio já estava sondando há um tempo Então depois do Grêmio pensar em retomar os negócios com o Luan do Palmeiras, que é um grande zagueiro, é um grande jogador O Grêmio agora está analisando mais dois nomes, mais dois jogadores Um deles é o zagueiro do Penharol, Léo Coelho, tem 30 anos de idade, 1,89m, ele foi negociado aí com o Clube Uruguaio Pelo San Luis do México, no começo de 2023 Então o Léo Coelho é o primeiro desses dois nomes Que são jogadores relativamente novos na mira do Grêmio, né? Porque o Luan do Palmeiras já é um jogador do Grêmio que está tentando retomar os negócios há um tempo Já está negociando há um tempo, está tentando retomar os negócios Então ele é considerado lá no Uruguai, o Léo Coelho, um dos melhores zagueiros do país Ele é um bom zagueiro e o Grêmio está de olho nele Especialmente pelas passagens receitas também aí pelo Fênix e também pelo Nacional O zagueiro aí, Léo Coelho, teve aí boas passagens por esses clubes também Então o Grêmio já fez toda a análise deste jogador O negócio é considerado difícil, tá? Por isso que a gente diz, né cara? É um jogador bom, um dos melhores do país, então não é fácil Porém a gente sabe que o futebol uruguaio está em baixa O futebol uruguaio, além de não ter aí uma qualidade tão alta Ultimamente, né? Os times não estão brigando tanto por grandes competições, né? Como a Libertadores Então é um campeonato que está um pouco desvalorizado Então pode ser que o Grêmio consiga de forma mais facilmente aí a contratação dele Mas é considerado difícil por ser, querendo ou não, um grande jogador lá do Uruguai Beleza? O outro zagueiro, o outro jogador, né, que é zagueiro É o Caio, eu ia falar Rodrigo Caio, não é o Rodrigo Caio É o zagueiro Caio do Krasnodar, lá da Turquia 28 anos de idade, 1,86m E ele tem contrato próximo do fim Ele é natural de São Paulo E o jogador tem uma carreira pouco conhecida no Brasil O Caio é formado na Ferroviária e tem também uma passagem pelo Santa Clara de Portugal Os nomes estão em análise e foram então aí consultados para negócio Porém, não existem conversas próximas de um acerto para a contratação O Grêmio está retomando o negócio pelo Luando Palmeiras Está consultando também para saber mais detalhes, valores e interesse dos jogadores O Coelho, do Penharol e o Caio do Krasnodar Comenta aí, conheciam algum desses zagueiros? Acham que vai ser um grande acerto do Grêmio? O Grêmio precisa ou não de zagueiro? Na tua opinião? Quero saber o que vocês acham Beleza? Curizada, deixa aquele likezão para fortalecer Se inscreve no canal e comenta bastante que eu vou ler os comentários de vocês Um abraço, valeu, falou, fui!